Galera, seguinte, se vocês estão curtindo essa série aqui, deixa seu like pra ela continuar Fala aí pessoal, aqui é o Benoxtreme, trazendo mais um vídeo da nossa épica série Aventura em Hightail, mano E esse barulhinho que vocês estão escutando aí agora, é o barulhinho das estrelinhas Porque eu tô fazendo esse vídeo enquanto eu tô fazendo uma live no Facebook Normalmente eu faço vídeo de Minecraft sem aparecer Mas cara, tem tanta gente aqui no Facebook assistindo a gente, falei, vou gravar um vídeo pra sair no canal Esse vídeo aqui, eles estão assistindo galera, 4 dias antes de vocês que estão aqui no YouTube Então se você quiser ter acesso aos conteúdos antecipados, me segue aqui no Facebook Que tem live todos os dias, pelo menos de 3, 4 horas de live todos os dias Então começa a me seguir aqui no Facebook, que a gente vai tá blindão pra caramba Quer ver se tá gravando mesmo? Tá gravando mesmo! Mano, é muito estranho fazer vídeo enquanto a gente tá em live Galera, o que aconteceu? No último vídeo vocês viram que eu fiz um barquinho pra explorar outras ilhas, tá ligado? E nisso de explorar outras ilhas, eu vim nadando, remando e chegamos nessa ilha aqui de gelo Eu cheguei nessa ilha aqui de gelo durante a live, eu voltei pro barquinho só pra dar o drama mesmo Deixa eu sair daqui assim, botar minha mãozinha Beleza, eu saí daqui, coloquei uma caminha que já ficou de noite À noite, mano, aparece uma aurora a boreal muito fera, mano, muito, muito fera mesmo E vocês vão gostar de ver isso, mano Ah, deixa eu falar aqui com vocês, deixa eu falar aqui com vocês Opa, essas moedinhas, esses barulhinhos, galera São estrelinhas, estrelas que a galera tá dando Galera, seguinte, se vocês estão curtindo essa série aqui Deixa seu like pra ela continuar Isso é muito importante, tio Veno agradece o coração E tamo junto até o infinito Seus cabeçudos, maldito Beleza, gordinho, pode falar aí quem que deu a moedinha Aí, o Breno Ferrari deu 100 moedinhas e falou que tem o melhor youtuber ever de Minecraft desde sempre Meu Deus, 100 moedinhas Galera, eu coloquei minha cama em algum lugar Tá aqui, ó, eu coloquei minha cama aqui Porque eu vi, deixa eu pegar esse ovo aqui Eu tô cheio de ovo de pinguim, mano Tô cheio de ovo dos pinguim Ah, mas são ovos diferentes, galera, ó Ah, não, dá pra se juntar assim Beleza Eu troquei também Snow por Safira, tá ligado? E eu coloquei Tá um pinguim em cima da minha cama, mano Pinguim, ah! Vocês viram, eu não era pra ver agora Sai daí, pinguinha, não Tá colocando ovo em cima da minha cama, mano Meu Deus Mano, apareceu o que eu não queria que aparecesse, galera Apareceu o que eu não queria que aparecesse Mas, enfim Foi por isso que eu parei a live e comecei a gravar Porque olha ali, galera Tem um dragão morto em frente à casa do Esquimó, mano Do Villager Enfim Ó, ó a estrelinha Quem foi, Gordin? Tem mais de 50, fica atento Beleza O Gordin vai me interromper Galera, esse dragão aqui Com certeza ele morreu congelado Não fui eu que matei Ih, caraca Galera, ele tá estimado com a estrelinha agora Esse dragão aqui foi, tipo Ai Máfio, eu vou morrer Não dá pra quebrar o gelo, Gordin Ai, achei Caraca, não dá pra quebrar esse gelo aqui não Deixa eu ver Tá, mas dentro da água tava tão difícil Meu Deus, mano Deixa eu dar uma comidinha aqui O Máfio já vai ler as estrelas de todo mundo que tá doando as estrelinhas aí E você aqui do YouTube, mano É muito fácil entrar na live tio Venom É fb.gg Good game Fb.gg 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 Você vem aqui pra nossa live bolada Mano, vamos pegar esse dragão aqui Se eu apertar o direito nele, mano Ele começa a vir coisas Ou não Ou esse dragão aqui não me dá coisas Ai, me deu Tá me dando, tá me dando Olha lá, cheio de osso dentro, galera Ele tá com a mão vazia Peguei tudo Peguei tudo Olha, eu peguei a cabeça dele, Gordin Vai botar de ornamentação lá na tua casa? Vou botar, mas ele não dropou escama, tá ligado? Ele já não tinha escama É, ele já tava no puro osso Ah, eu sou burro, né? Eu vou botar, Máfio Essa cabeça tomando conta da minha cama aqui, ó Pra já, pra eu saber onde é Pode dar uma lidinha aí nas estrelinhas que a galera tá dando Que eu sei que a galera tá bolada Aí o João Vitor falou Sem pressão, Veno Só tem 1715 pessoas te assistindo Para, maldito! Sério, galera Eu tô gravando esse vídeo aqui Eu nunca fiz isso Eu nunca gravei um vídeo pro canal em live E ele botou a pressão Tem 1750 pessoas assistindo a gente no Facebook, mano É pouco, né? É pouco? Caraca 1700 cabeças me vendo gravando aqui em live Bom, beleza, galera Temos aqui alguns ossos Mais ossos de dragão, beleza Mano, vamos dar uma explorada Porque eu quero ver mais do que apenas isso Cara, eu vou levar essa cabeça de dragão comigo Eu vou deixar aqui Deixa aí Galerinha que tá aqui no Facebook Escrevam Eu deixo essa cabeça de dragão aqui Tomando conta da minha cama Ou eu levo ela junto comigo agora Eu não sei o que eu faço Faz uma enquete aí, gordinho Cadê? Vou criar Por favor Beleza, beleza Caraca Leva a cabeça ou não leva a cabeça? É, leva a cabeça ou deixa a cabeça Eu tô indo sem cabeça A cabeça tá tomando conta da nossa casa, tá ligado? Mano, tá muita gente doando moedinha Aham E agora eu não consigo controlar quanto tempo que tá gravando, tá ligado? Ah, verdade Vai que fica um vídeo de 3 horas Eita Especial, velho Mano, isso aqui é muito grande, galera Só tem gelo Opa, começou a aparecer Começou a aparecer, gordinho Começou a aparecer Começou a aparecer A gente tá na era do gelo, mano Ai, vai ficar de noite Opa Mafio Eu precisava muito disso O que? Apareceu aqui uma casinha Ah Ai, pensei que era um dragão e uma vaca Apareceu uma casinha de um mago, mano E eu preciso aprender as magias com ele Pra poder encantar a minha Vou botar isso aqui Isso aqui, porque madeira eu vou usar mais Mas aí eu tô vendo que tem menos Eu preciso encantar a minha varinha mágica, tá ligado, mano? Aquela que tu ganhou, né? Que eu criei E esse mago, ele ensina a encantar a magia Se for um mago bom Se for um mago bom, ele troca coisas pela magia Se for um mago ruim, ele vai nos atacar assim que a gente entrar ali dentro, mano Agora eu não sei distinguir se é uma casa de um mago bom Olha um coelhinho, Mafio, tão bonitinho Ah, então eu tenho coelho Vem cá, coelho Vem cá Eu preciso de perna de coelho Pra que tu quer perna de coelho, cara? Pra pular mais alto Na real, a perna de coelho não faz pular mais alto, não Olha, tem outra casa ali de bruxo Aquela ali deve ser do bom Os verdinhos, eu acho colorido, de bruxo, mal A perna de rama, Mafio Se a gente pegar A gente... Olha, peguei couro de coelho Faz churrasco E peguei coelho cru Não, a perninha de rama Se a gente pegar a perninha de rama e comer ela A gente pula mais alto durante três minutos, tá ligado? Caraca É Pensando aqui Mano, eu vou levar essas tochas Porque eu não trouxe tochas Eu fui uma besta Galerinha, quem é que tu tá aí? Votem Levem a cabeça Ou deixem a cabeça? Isso aí Eu vou... Eu vou com a espadinha na mão, mano Que esse mago... Que esse mago... Que foi um mago do mal Eu tô ferrado Eu tô... Fer... Ah Deixa eu ver Me olhou Não me atacou Ai É um maguinho no bom Ai, galera Eu não trouxe meus Magic Crystal, mano Eu não trouxe meus Magic Crystal Pra poder trocar pelo Spell Book O Spell Book é onde eu vou fazer a minha varinha, tão ligado? Beleza, mago Eu vou fazer o seguinte Existem algumas casas de mago Ai Me atacou, gordinho Só porque eu tirei uma tocha da casa dele Caraca Caraca O bicho me atacou Ele não gosta de escuro É porque eu mexi na casa dele Ele não gosta que quebre nada dele Mano 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 Beleza Vamos continuar por aqui Eu não sei de onde eu vim, Mafio Eu vim daqui, né? Vim dali Vou matar essa vaca Porque aqui tem pouca comida que eu já vi Tem mais é pinguim Ah, não vou matar não Não vou matar não Vou até botar uma luzinha A vaca tá dormindo E tem um filhotinho com ela, Mafio Ah Olha que bonitinho, galera Um filhotinho, velho Beleza Vamos ver se a gente acha carvão Mano, tem muita vila de bichos por aqui Tem muita vila Eu preciso dormir, mano Preciso dormir Não vai ficar muito escuro, galera Não vai ver nada Ai, meu Deus Cai dentro da água de novo Não vou conseguir sair Ai, beleza Saí Ó a aurora boreal Essa aurora boreal É muito fera, galera Se liga A gente tá tipo na Antártida, tá ligado? E tem aurora boreal mesmo Vocês não me deixem nervoso Os comentários, por favor Fala, gordinho Gordinho, foi quase 1.200 votos, velho Leva a cabeça Levo? Ah, 1.200 votos pra trazer Tem quantas pessoas vindo? Tem 1.600 Meu Deus Mano, eu vou voltar a pegar a cabeça Ai, dragão Pra que vocês fizeram eu voltar, galera? Olha ali o dragão Mafio Um dragão de gelo Se for uma fêmea Vai me matar agora Vai me matar o demônio Como é que te congele? Eu vou matar agora Eu vou matar Matou o dragão? Aham, eu tô com a armadura de dragão Se bem que a flecha tá voltando em mim Ela não tá me cuspindo nada, gordinho Ué, deve tá... Deve tá com frio ele Aham Vai, frio ele Ai, me acertou Sai Mano, é um dragão de gelo, galera Se a gente matar isso aqui e dropar um ovo Vocês tão ligados que a gente vai ter um dragão pra andar por eles voando, né? Nossa, tomara que ele drope Tomara que seja uma fêmea Mafio, eu não consigo matar Eu vou dar espadada, mano Dá espadada? Eu vou dar machadada que sai mais Só sai um de gelo Ô, Mafio, isso aqui não morre Morre, morre Insiste que tu morra Ele tá tomando onze de dano, cinco Agora tomou um com a espada Então com a flecha, será que ele morre? Insiste no arco Porque o arco, além de tu dar mais dano, ele não te encosta Ai, vou embora, Mafio Ai, me acertou, gordinho Vai, velho, eu vou matar ele Ai, eu tô encostado em quê? Eu tô pesado, galera Matei! Boa! Peraí, eu matei, velho Na hora que eu tava quase dormindo Eu acho que ele tava me congelando mesmo, gordinho Aham Mano, cadê? Cadê o ovo? Cadê o ovo? Me dá as experiências Cadê teu ovo? Cadê teu ovo? Cadê teu ovo? Cadê? Meu Deus Peraí, deixa eu tirar tudo da minha mão, galera O que, gordinho? Deixa de ser ruim Ah! Entendi, gordo Tomara que não tenha ovo Porque ele vai ser uma fêmea, tá ligado? Ó, galera Escameiro Pegamos escameiro aqui Escameiro de dragão Beleza É, esse mod aqui O Rafa falou que não dá pra distinguir Se é macho ou se é fêmea Ou dragão O que é isso aqui? Ice Dragon Flash Carne de dragão De gelo, mano Pegamos três Vinte e três escamas de dragão Agora vamos pegar os ossos dele Peguei outra cabeça, galera Vocês queriam que eu levasse a cabeça comigo, né? Tá aqui Temos duas cabeças Mais osso Deixa eu ver se veio algum ovo Ovo, ovo Só de pinguim, mano Caraca, mano Caraca Eu acho que o gelo aqui, galera É o melhor lugar Pra se encontrar Dragão, mano Sério Sério Tá de noite Eu tô ligado que tá de noite Eu vou voltar, mano Eu não posso deixar Mil e duzentos Comentários Falando pra eu buscar a cabeça E não ir buscar Mas, no entanto Eu vou terminar Esse nosso vídeo por aqui Porque eu tô com a vergonha Do capiroto De fazer vídeo Enquanto gravo live Ainda mais que meus vídeos Minecraft São sem minha facecam E agora tá aqui Com a minha facecam Então, galera Se você quer assistir Os vídeos Antes de todo mundo Quatro dias antes Segue o Tio Venom Na live E a gente vai continuar Essa live aqui Essa live vai durar Três horas E você só viu Quinze minutos de vídeo Tá vendo? Tá vendo? Então segue aí Tio Venom FB.GG Barra Venom Extreme E cola na live com nós Obrigado vocês que assistiram Obrigado todo mundo da live Galera da live Vocês me deixaram envergonhado Mas nós estamos aqui Beleza? Um grande abraço Fiquem bem Ah, moleque Caraca, velho É muito difícil, gordinho Ah